Bom dia, minha gente. Boa noite. Boa noite. Sim, muita alegria estar aqui no Centro Dom Bosco e partilhar um pouco do nosso querido Gustavo Corção, um desses autores que precisam ser melhor conhecidos, melhor estudados, um artista, um homem de bem, um homem católico, enfim, um homem que lamentavelmente sofreu uma espécie de conspiração do silêncio durante muito tempo e graças a alguns beneméritos está sendo ressuscitado para a glória do Brasil. Dom Bosco é uma pessoa, o Corção é uma pessoa muito importante para o Brasil. Eu preparei para essa partilha com vocês um painel em três partes e o tema seria o tema da gratuidade, a gratuidade na obra do Corção. Então não vou fazer nenhuma incursão teológica, não vou fazer nenhuma grande especulação mas também vou pedir de vocês, vou exigir um pouco a atenção àquilo que o Corção tem muitas vezes de inusitado. Corção não é um autor tão fácil de ser entendido. Autores como Corção não podem ser simplificados, a verdade é essa. A questão da gratuidade, ela pode ser tratada no âmbito da filosofia, mas teve seu território conatural na história, que é o território da palavra. Território que se pode demarcar, ora pela gramática, ora pela retórica. Com exceção da fé de Abraão, nenhum outro aspecto da condição humana civilizada acolheu a meditação sobre a gratuidade como a história. Daí se segue que o bem honesto tem sido o horizonte em que se recorta a gratuidade e tende a legitimá-la e torná-la acessível ao senso comum dos homens de boa vontade. Em contraste com a lógica do bem útil e do bem deleitável, cuja persecução é insaciável, o lugar apropriado do bem honesto é a casa. A economia da gratuidade vive na casa e da casa, em franca amizade e familiaridade. Ainda como uma ideia preliminar, este horizonte deve se ampliar concentricamente, social, política e culturalmente, numa série de teleologias analogadas da grande escatologia em que se encontrarão o bem absoluto, bem divino e o bem comum das nações. Série da qual decorre a condição de possibilidade de toda virtude que foi expressa pelo termo ócio. Esta é a escola da vida que engloba as experiências mais fundamentais de qualquer pessoa, do útero materno à sepultura, do batismo à extremunção, balizadas pelos dez mandamentos. Trataremos, portanto, da gratuidade, tratando do tempo, de um modo não cronológico, pois a gratuidade é a condição de tudo aquilo que tem um fim em si mesmo, que remete ao princípio e ao fim, como um sinal indelével do Criador na criatura, sinal da condescendência amorosa dele e sinal da nossa dependência absoluta, da nossa finitude. Sabemos ainda admirar essa bondade e agradecer? Passo, então, ao primeiro painel. O título é Gustavo Corção, o homem que não vendeu a sua alma. Conhecem o filme, O Homem que não vendeu a sua alma? O título remete imediatamente a um santo, Tomás Moro. Corção possuía um quadro dele no escritório, onde ouvia Mozart. O santo humanista e o maçom genial cuidaram das sementes do verbo em tempos de neopaganismo crescente, a renascença e o iluminismo. Assim começa porque nem sempre o tema da verdade se acomoda adequadamente na régua das doutrinas, embora não possa e não deva dela prescindir. De fato, o poder que a régua da verdade confere não passa apenas e principalmente pela gestão dialética dos entendimentos lógicos e da correção das proposições. Qualquer pregador, qualquer educador, qualquer escritor sabe que seu interlocutor é psicologicamente disposto à escuta, numa espécie de abertura simpática ou antipática, a mensagem. Uma predisposição cultural, arquitetada pelas tônicas e dominantes da pauta linguística em que se consegue enxergar alguma ordem no seu mundo particular, alguma familiaridade. Em se tratando da verdade, a linguagem e suas mídias são incontornáveis, o que torna os conteúdos científicos e abstratos de qualquer doutrina verdadeira, dependentes das perspectivas que nos permitem escutá-la e obedecê-la. Até o Logos escolheu nascer, escolheu vir à luz, carregado de natureza e hábitos, escolheu obedecer. Ler a realidade assim transcrita, por vezes sugerida apenas, precede a leitura do mandamento, da prescrição, do conteúdo e a abstração da forma. A preparação para ler, entender e aceitar é, pois, antecedida por um aconselhamento material, uma arrumação das singularidades dentro do mundo, uma certa cosmologia. Seja ele o universo mundo das causas segundas, seja ele o escritório de Gustavo Corção. Tratamos, portanto, da ordem em seus diversos níveis, da sinfonia da natureza à orquestra de câmara da alma. Mas essa luz de abajur, de sombras bem-fazejas e serenas, tantas vezes sutis demais para nossa ânsia de definições precisas e cantos vivos que nos deem a ilusão de poder, essa luz está presente nas sombras de nossa linguagem, no poder instaurador desse sentido particular, pessoal e doméstico que a Petite Sagesse sabe tecer e apreciar. Pequena Sabedoria, que é um conceito que o Corção usa o tempo todo na obra dele, principalmente nas últimas obras. Essa Pequena Sabedoria do Senso Comum. O que é essa Pequena Sabedoria? Diz Corção. O senso comum, que se situa na zona dos primeiros acervos da razão especulativa e da razão prática, é uma primeira metafísica rudimentar e uma primeira filosofia moral. O senso comum é um acervo das primeiras elaborações dos primeiros princípios e poderá ser enriquecido ou deformado pelo envoltório cultural. Nisso está, a meu ver, uma das grandes contribuições do Corção e uma das grandes novidades do pensamento do Corção. Simbolizada pela casa, pela linguagem, pela pátria, esta sabedoria dos humildes é alimentada pelos pequenos gestos de gratuidade. As verdades mais caras podem ficar escondidas se não forem bem apresentadas, vividas e imitadas, ou se apenas forem representadas em sua concatenação dialética formal. E essa arrumação bem disposta tem sido pensada e meditada no mundo ocidental pela gramática e pela retórica. Vejam que o modo como veneramos algumas autoridades nos prepara para entender o que dizem e segui-las de boa vontade. Basta ver a relação familiar de pais e filhos ou aluno-professor. O verbo tem uma eficácia intencional que transpassa nosso coração. Esse tipo de obsequio dos homens de boa vontade foi o primordial alvo da revolução modernista de excursão. Como já discorremos em Dois Amores, Duas Cidades, livro de 1967, o mundo moderno ou a chamada civilização ocidental moderna que se planetarizou e se impôs a todo orbe nasceu de duas fontes poluídas, a reforma e o humanismo renascentista. É uma cultura que precedeu toda a crise da civilização. Porém, vai ele observar que esse pão que o diabo amassou não foi cozido em fornos teóricos apenas, mas fermentou na cultura igualitária atingindo o homem mediano, a sua vivência do tempo, portanto, da gratuidade, seduzindo-o pelo que tem de mais falsamente caro a autoestima de ressentido. Devemos, todavia, notar, cito corção, que não foi nas academias e nos cursos de filosofia que esses venenos da razão especulativa e da razão prática estruturaram uma civilização. Foi antes na disseminação, na poluição que fez chegar tais elementos aos brônquios da alma dos homens medianos. Foi no nível do senso comum pervertido que se processou a tragédia. O homem da rua, sem jamais ter ouvido falar em Okan, é um guapo nominalista. e sem jamais ter ouvido falar em Benjamin Franklin ou Hobbes, é um sólido participante do novo mundo em que o homem é essencialmente inimigo de si mesmo antes de se tornar um espalhafatoso inimigo do próximo. Por que a inteligência agora retomo eu na consideração do que o Corção falou? Por que a inteligência é medida pelo ser? pela realidade do real antes de ser medida pela objetividade das doutrinas. Seu vigor está em se conformar, em humildemente escutar. Em todo caso, desistiu-se da pequenez, da infância, da gratuidade, o que teria sido para a Corção uma negação do apelo primordial e originário do verbo que ilumina todo homem que vem a este mundo. Mesmo que se não o reconheça, mesmo que se não o receba, obrigando-o a nascer num estábulo. Mas não existe apenas esta possibilidade de fugir da presença do Criador, isto é, a pura negação da condição humana, da nudez constitutiva em que aparecemos aos olhos do Criador. Pode-se dissimular o apelo da realidade, recriando-se uma pseudo-realidade em que se acomode a ignorância própria da misteriosa oferta do verbo numa dúvida, num pseudo-esclarecimento ou numa utopia. A resposta a este apelo, esta convocação, é um reconhecimento antes de um conhecimento. Um respeitoso reconhecimento, posto que tal chamado se lança desde o originário apelo deste verbo. como Corsão terá respondido, portanto, a este apelo e como terá tecido a obra dele a partir desta constatação. Segundo painel, Gustavo Corsão, o magnífico. Vou aproximar, portanto, a questão da gratuidade, da questão da coragem. cito uma das crônicas de porção intitulada Vadiação. Diz ele, hoje não temos coragem de largar tudo para correr atrás do pássaro azul. Falta-me a companhia, o exemplo, ou falta-me a força de realizar gestos gratuitos. Falta-me a força, portanto, a coragem de realizar gestos gratuitos. tudo tem que ter um preço, tudo tem que ser um negócio. O irascível de Corsão aí está, confesso, num pequeno trecho com o que só ele poderia no Brasil de então dizer. Aí se ouve mais o poeta do que o herói. a coragem na forma de paciência, numa solidão geracional em que o centro dom vital dirigia a proa ao engajamento e ele, o convertido por haver encontrado o outro, pressentia que o ruído ensurdecedor dos sistemas e dos mecanismos não era mais do que a usura do tempo. Distanciamento da casa, esquecimento do esquecimento. Impunha-se aprender a perder tempo para ganhar a alma. O que se poderia oferecer de honesto se não o sacrifício do tempo? É a reflexão dele. Aqui a virtude da fortaleza escala ao degrau anexo da magnificência, como nos ensina Santo Tomás, cito, a dificuldade do bem árduo para o qual tende a magnificência tem a sua dificuldade no despêndio de bens, o que é muito menos que o perigo pessoal, num sentido principal, mas dentro das circunstâncias civilizatórias da hiperprodutividade e hiperconsumo, faz com que o despêndio do próprio tempo venha a ser magnífico. E um complemento indispensável, remato eu, da liberalidade, que pertence à justiça na moderação do apego concupiscível. A palavra que dirigimos ao outro, seja como oração a Deus, seja o conselho ao próximo, etc., exigem meios concretos, históricos, linguísticos, onde há gasto. Meios em que se desgasta. Ora, essa atitude é que nos torna presentes a Deus e ao próximo. essa é a proximidade que se impõe às mídias, aos recursos, sem a qual todo o amor será vão, será egoísta. Sobre tais condições artísticas em que esses meios e mídias se devem ordenar, voltemos a São Tomás. Diz ele, a magnificência se serve da arte em ordem a um grande fim. Ora, a arte reside na razão. Portanto, o magnífico ao magnífico pertence usar bem da sua razão, atendendo a proporção entre as despesas e a obra a realizar. Fechado? aqui acentuo não qualquer despesa, mas a dispensação do próprio tempo que nos torna presentes pela palavra. Lidar com a palavra é uma externa porção. Ler a realidade precede a leitura de qualquer texto codificado. Lemos livros porque lemos a realidade como um presente dotado de sentido. Os textos, deste modo, podem ser transitivos ao real, interpretá-lo adequadamente ou não, mas também podem ter a particular opacidade da obra de arte sugerindo um valor em si mesmo, portanto, um índice de gratuidade. Aqui se vê o início de uma reconversão de corção que implicou em abandonar Maritain, perceber os limites do magistério de então, começo dos anos 60, limites também do neotomismo e, talvez isso possa nos fazer pensar melhor, os limites da romanização, do processo da romanização. Na casa em que falta o pão, todos reclamam e ninguém tem razão. O pão da vida andava já escasso naquele trecho já bem descristianizado da nossa história. O homem mediano, das ruas e praças, ficara surdo ao chamado do verbo para retornar à casa. Ou seja, não se via mais um filho pródigo. como a gritaria dos profetas de Baal, quanto mais alarido, menos graça. E pior, era o alarido religioso, a pieguícia geográfica, o sentimentalismo esculpido no gesso, em plástico e em série. E logo, logo, haveria Brasília, a cidade do Aquenaton de Diamantina, que usurpou a desejada Vera Cruz traçada por uns tantos patriotas. Corção foi contra a Brasília, né? Mas Corção presenciava algo muito mais próximo, muito mais doloroso, muito mais próximo do centro Dom Vital. Os secretários de Dom Jaime Câmara idealizaram um plano de catedral à la pirâmide mexicana. Ora, se um tempo deve significar o fim para o qual terá sido erguido, posto que, segundo o bordão lex orandi, lex credendi, devia haver algo de incrível naquele monumento. Por maior que fosse a boa vontade, não se podia ficar em paz perante aquelas desproporções vertiginosas da arquitetura formalista. Iniciada em 1964, a Catedral da Avenida Chile parecia, em seu canteiro de obras, emoldurar o desconcerto do mundo. No canteiro de obras se plantaria a rebelião, antes de tudo a realidade, a híbris do homem moderno como um pretenso direito de errar do indivíduo autocrático do liberalismo, tese implícita da autonomia tecnicista, sinal da civilização do homem exterior. Esse é um conceito que o Corção saca muito, principalmente a partir de 65, 67, Dois Amores, Duas Cidades, a cultura do homem exterior. O homem é chamado para fora e lá permanece em berço esplêndico. Em 1967, Dois Amores, Duas Cidades ruminava em chave histórico-teológica o seu Fronteiras da Técnica, texto de 53, com inegáveis cintilações orteguianas. Cito porção. Começa o erro onde se abre a brecha que deixa extravasar o conteúdo moral dos atos humanos, a monstruosidade cresce na proporção em que se substitui a prudência pela técnica. Recordo isso não para jogar alguma nódula à memória dos atores desse drama em torno do modernismo, feito concreto armado nos anos 60, mas para recordar um ponto dolems da alma corsaniana, saber a negação do intelecto em sua operação poética mediante os hábitos da arte e seu fundo moral se fizera cultura. Era a cultura da negação do fundo moral da arte. Nisso, o alvo não era tanto a forma ou a magnitude, mas o movimento dessas formas, seu comprometimento com os fins e o ritmo de sua marcha. Para quê? Para ocupar os espaços de qual horizonte, quão separado do burburinho das ruas estaria o tempo? Que compromissos estariam latentes ali, naquela torre postada entre as angústias dos homens e as consolações do céu, entre os negócios do século e o ócio honesto que deveria testemunhar as realidades celestes. Para ele, o drama da transformação das pontes poéticas em muros estéticos, das pedras que cantavam em ídolos mudos, começava no mais simples e natural dos gestos de gratuidade. Gestos que fizeram Cícero afirmar que a remuneração da amizade é amizade mesmo. Ou Aristóteles considerar que fazemos negócios para ter ócio. Ou Joseph Pieper lembrar que a perda de tempo e recursos numa festa é o ganho mais radical de tudo. Um gesto magnífico. Trata-se, pois, do banquete histórico, do simpósion que precede o ágape das núpcias do cordeiro. Como um João Batista, o ócio aponta ecte ainus Dei. E, desse modo, é médium, é meio, é mídia que sacrifica o tempo por um lado e santifica por outro. Vejamos o lado do sacrifício. Cito Corção um pouco longamente. É deliciosa essa passagem. É este o mais curioso e talvez o mais significativo dos problemas sociais de nossos tempos. O que fazer do saldo disponível de horas? Como vadiar? O que irá toda essa gente fazer do tempo que sobra? O problema é real. Agora, os homens ficam perplexos porque a máquina realmente liberta. no fundo desse problema há um profundo e instintivo medo da liberdade. Segundo essa filosofia, o homem é essencialmente produtor. Portanto, essa filosofia da cultura do homem exterior. O homem é essencialmente produtor. Realiza a plenitude de sua essência quando está produzindo. É homem, pleno homem, nas horas de eficiência. E daí se tira o conceito negativo de ócio e lazer. Ora, por escandalosa que possa parecer tal afirmação, é no ócio, no lazer, no descanso ou na vadiação que o homem atinge ou pode atingir a plenitude de sua condição. O trabalho, em outras palavras, não tem caráter de fim, é um meio. A vida humana está condicionada para o trabalho. Infelizmente. Metafisicamente, é mais importante chegar à casa do que chegar ao local do emprego. É mais elevado, mais plenamente humano, levar o filho ao jardim zoológico, ouvir um quarteto de boquerina, conversar com os amigos, do que ser general do exército, engenheiro ou presidente da república. Todos os títulos extrínsecos são inferiores ao título fundamental que todos possuem em casa, quando encontram o cerne de sua personalidade e recuperam o nome de batismo. O pragmatismo, que tornou maquinal o ilustre inventor de todas as máquinas e que pretende tecnicalizar a própria vida do glorioso criador das técnicas, no caso, o homem, dá ao lazer um valor negativo, como o do sono ou como o do repouso das máquinas. Mas o repouso humano não se define como interrupção do trabalho. Ao contrário, é o momento em que a vida ganha nova dimensão e recupera a plenitude da dignidade. E, sobretudo, é o momento em que a alma humana conquista a liberdade para o mais alto, para o mais humano tipo de atividade, o convívio afetivo, o exercício lúdico, a contemplação da beleza e da verdade. Completa-se o quadro em pauta de ordem mais elevada com a vida de contemplação e de oração. Isso ele escreveu e publicou na revista A Ordem em 1958. Então, o problema da cultura do homem exterior é o problema do ativismo, é o problema do pragmatismo, é o problema de termos invertido o ócio e o negócio, o trabalho e o lazer. É ter redefinido o homem como um ser que produz, não como um ser que contempo. Seria a essência dessa cultura e dentro dessa cultura não adianta você pingar a sã doutrina porque é uma mentalidade onde não vão criar raízes a boa palavra. Isso é o corção. Onde é que ele vai tirar isso? A vida do homem interior? Principalmente de Santo Agostinho, do Santo Agostinho que está dentro de Santo Tomás. O tempo que funda a cidade de Deus seria então a tradição referida ao modelo exemplar de todo o ócio, o repouso dominical. Fim último do homem interior, abertura ao mistério da poesia e imersão no banquete do verbo. Tais concepções giram em torno do eixo da gratuidade na escritura porçaniana e recebem forma amadurecida em O Desconcerto do Mundo, cuja elaboração deu-se em plena efervescência política e religiosa ao longo da primeira metade da década de 1960. O Desconcerto do Mundo foi publicado pela Agir em 1965. A ideia de banquete a ser saboreado como escopo da sabedoria é estruturante neste e nos últimos dois livros de Corção onde a via gramatical desemboca na via dialética de Dois Amores, Duas Cidades e na via retórica do Século do Nada. Em sua curvatura poética o desconcerto se conjuga não discursivamente, contrai o tempo e remete ao originário do apelo do verbo, dá-se numa descontinuidade do paradoxo expressa como a utilidade do inútil, a mendicância da prosperidade. Recordar no Desconcerto do Mundo ele trata da lírica de Camões. Um dos versos mais conhecidos é cheio de paradoxos. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Enfim, como traduzir o silêncio do verbo eterno que reverbera em todas as criaturas, todas, mesmo aquelas que o negam? Aí se encontram as nascentes que irrigam a vida intelectual, que ao fim se dirá desinteressada para se dar por satisfeita. Pois, se temos São João da Cruz como ele o faz, Corção o faz, em Dois Amores, Duas Cidades, no entardecer de nossa vida seremos julgados no amor. Se o discurso dialético é um negócio deste mundo e precisa ser, uma sese que cuida retamente dos conceitos e das argumentações, a poesia é o repouso na inutilidade bem acabada. Se o raciocínio põe-se em marcha, o poema permanece e permanece na presença, pois bebe na fonte, magnânima empresa no verso de Petrárca. Cito Petrárca, tão morta está a luz toda do saber vindo do céu dar à vida um sentido que se admira como algo nunca ouvido fazer do Helicom um rio nascer. O Helicom é onde as musas existiam. Quem sonha com o louro ou o mirto, mísera e nua vai, filosofia, diz essa turba ao ganho imundo presa. E no convívio de Dante se lê e para seu vitupério digo que se não deveriam chamar literatos porque não adquirem as letras para o exercício delas, mas para ganhar dinheiro ou dignidade. Assim seriam também os utopianos de São Tomás Morte. Cito, eles comem e bebem em louça de barro ou vidro, que, se é elegante na forma, é, no entanto, despida do menor valor. O ouro e a prata são destinados aos usos mais vis, tanto nas residências comuns como nas casas particulares. São feitos com eles até os vasos noturnos. Assim, tudo concorre para manter o ouro e a prata na ignomínia. Ecos dos atos de São Pedro, né? Ouro e prata não tem, mas o que eu tenho é de novo. entre Sila e Caribdes, continuo no desconcerto do mundo, entre Sila e Caribdes segue o nosso Odisseu, nosso Corção, para além das colunas de Hércules, qual sileno carioca embriagado no banquete da realidade. E, nessa condição, ouve-se falar tanto em Ovidio. Ovidio fala o seguinte, por mais que intentes encontrar o que posso fazer, não haverá nada mais útil que esses exercícios desprovidos de toda utilidade. Ouve-se falar também na Bíblia, todos vós, o que tem de sede, vinde às águas, mesmo os que não tendes dinheiro, apressai-vos, comprai trigo e comei, vinde, comprai sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. e tem uma frase que a Carla me ensinou do Ron Sars no Sirranod de Bergerac, que diz assim, o que dizeis que é inútil, eu sei, mas não se luta apenas pela esperança do sucesso, não, não, é muito mais bonito enquanto é inútil. ou seja, a noção da gratuidade que a corção recupera dentro da própria crise da civilização, dentro da própria crise da igreja, ela é crucial para a gente entender a profundidade dessa crise, essa redefinição do humano. E segue o nosso bardo do rocha em seu convívio, nel medso del camino, achando a comédia humana um tanto engraçada. De fato, quem saberia então das tropelias da modernidade perder tempo para admirar um amigo, para realizar gestos que tivessem valor em si mesmos? E veja-se que não faltavam meritórias ações que se afanavam por um mundo melhor. Mas quem escolhe a melhor parte? Por mais louvável que seja o valor venal de coisas e afazeres, projetos de vida e outros cometimentos demasiado humanos, como medir o valor da pérola perdida? Quem ousará vender tudo que tem para comprar o terreno do tesouro escondido? Se bem entendemos, Chesterton estaria no quintal de casa. Mas não só o herói, também o filósofo, corção, consolado pela sabedoria, brinca aos pés do altíssimo, condição que Sócrates testemunhou e Aristóteles descreveu na metafísica, cito, é pois evidente que não a procuramos, a filosofia, por qualquer outro interesse, mas da mesma maneira que chamamos o homem livre a quem existe por si e não por outros, assim também esta ciência é, de todas, a única que é livre, pois só ela existe por si. pura perda de tempo, como o tecer de Penélope ou ainda Sócrates que no Teeteto fala a Teodoro. Parece que temos ócio, sim. Por vezes, meu admirável amigo, tal como agora e em outras circunstâncias me tem ocorrido como é natural revelarem-se oradores ridículos às pessoas dadas a especulações filosóficas sempre que se apresentam nos tribunais. Parece-me que os indivíduos que desde mortos vivem a rolar nos tribunais ou quejando os ajuntamentos em confronto com os educados na filosofia e estudo correlatos são como escravos comparados a homens livres. O tempo de que sempre dispõem escolé em grego por terem folga para conversar em paz e remata. o que imposta é atingir a verdade. Entretanto, no bojo mesmo da ação católica e aí começa a série dos descalados que o Corção começa a levantar. No bojo mesmo da ação católica se engendrou a ideia de uma nova cristandade como corolário prático do processo de romanização instaurado pela crítica radical de Pio IX, Leão XIII e São Pio X. Não estou falando de pouca gente, não. Ora, essas ideias de nova cristandade no horizonte marritaniano que foi assumido pelo centro Dom Vital sob Alceu de Amoroso Lima era bastante milenarista como se vê na filosofia da história do marritano. Essa libido engajada na produção de um mundo melhor assumira plenamente o horizonte do bem comum. Horizonte que no caso da tradição católica era, ao contrário, definitivamente escatológico, ao menos desde a consagração da teologia da história das duas cidades agostinianas. Aqui se encontra uma das raízes da gratuidade porsaniana. ele após a conversão vivenciou dramaticamente uma segunda conversão. Estou abusando um pouco da palavra conversão. A de conservador a tradicionalismo. E a charmeira foi exatamente o desconcerto do mundo. Terá havido aqui uma redescoberta do outro. Vale recordar a conhecida passagem do Chesterton. Cito. Todo o mundo moderno se dividiu em conservadores e progressistas. O negócio dos progressistas é seguir cometendo erros. O dos conservadores é evitar que os erros sejam corrigidos. Mesmo quando o revolucionário possa, ele próprio, se arrepender de sua revolução, o tradicionalista já está defendendo-a como parte da sua tradição. assim, nós temos dois grandes tipos. A pessoa avançada que nos empurra para a ruína e a pessoa retrospectiva que admira a ruína. Ele as admira especialmente à luz da lua ou não mais que ao luar. Cada nova tolice do progressista ou presunçoso se torna instantaneamente uma lenda de imemorial antiguidade para o esnobe conservador. O que foi que Corção passou, então, a ver a partir dessa segunda conversão? Anos 60, principalmente nesta obra O Desconcerto do Mundo. Trinta anos de convertido, estabilizado, escritor de nomeada, prestigiado e principalmente um intelectual preparado, temperado na dialética da sã doutrina, professor, catequista, com doutiere de um punhado respeitável de guelfos tropicais, mas achou-se exilado. Filho pródigo em escala mais alta agora, tratava-se de retornar a uma casa ampliada, marchar a ele até então intrepidamente rumo à nova cristandade, com sua boa imprensa e seus camaradas de romanização militante. Anticomunista, afinal, não estava a Rússia a espalhar seus erros pelo mundo, saudou 1964 como um presente da providência, mas havia uma pedra no meio do caminho, havia um concílio. A segunda conversão de Corção foi uma redescoberta do outro, como um machado antes de Brás Cubas, cujas memórias póstumas, assim como a história do futuro de outro mestiço. Colocou ele o tempo em questão. Se a nova cristandade, sutilmente modernista, tacitamente pelagiana, antepunha o segundo mandamento ao primeiro, tornando a ação católica uma aceleração católica, a tradição, sua querida tradição, não podia ser apenas o encadeamento cronológico de verdades doutrinais. Havia um nível mais profundo nessa ininterrupta entrega do verbo à sua igreja. A história tinha que ser mais do que o projeto ético de uma nova cristandade a nascer, que a olhos vistos se degradava em naturalismo. Esquerda e direita pertenciam ambas ao horizonte da cidade dos homens. descendiam de Caim, cada qual construía sua torre para expugnar o céu. Corção vai retomar o drama das duas cidades, vai explorar o Agostinho que bradava nas margens plácidas de Tomás para mostrar a história como história da salvação. A história era uma casa ampliada. A graça não se acrescentava acidentalmente a uma natureza eclesial que se revelaria progressivamente como que se aperfeiçoando. Não. A igreja era o corpo místico de Cristo, perfeitíssimo, mesmo quando nascia na manjedoura, mesmo quando fugia ao Egito, mesmo quando se aninhava na casa de Nazaré. O neotomismo, então, era criptomodernista. com seus conservadores bem-pensantes, havia-se promiscuído com os negócios do mundo, feito concessões estratégicas ao esquema fundamental da modernidade, que é aquele homem exterior, a cultura do homem exterior, isto é, um eixo ideológico que se articulava em nominalismo, mecanicismo, agnosticismo, engendrando uma cultura do homem exterior. O neotomismo estava num dilema. Suas premissas epistemológicas eram modernas demais para dar-lhe eficácia à prática antimodernista, pretendida pelo magistério de Leão XIII até o XII. A modernidade de Descartes, Kant, Hegel não havia apenas forjado uma doutrina naturalista em um pan-cristianismo subrepetitivo e iluminista, condenado por Pio XI. Havia dado à luz uma perspectiva histórica sem causa final. Ou, quando a admitisse, não seria escatológico. Deus fora declarado ocioso. Cancelara-se o Deus da religião, misterioso demais para a cosmologia que dava sustentação à presumida neutralidade da ciência e à presunçosa autonomia moral da tecnologia. O discurso podia ser católico, mas a cultura que o veiculava era modernista. O catolicismo foi declarado demodê, porque consentiram em atualizar seus meios esperando manter íntegra a mensagem, como se anatema e sit fossem a conclusão do processo psicológico de conversão e o selo de autenticidade da cultura capaz de acolher o Evangelho. fala-se muito da fala e pouco se fala das condições da escuta. Para o Corção que passou pela segunda conversão era imperativo reeditar o espaço simbólico da casa. Repita. Reeditar o espaço simbólico da casa por meio do conhecimento, por conaturalidade própria do historiador e do poeta. Para quem cada coisa é uma palavra de Deus que como símbolo pode nos remeter a ele. Isso está no comentário de São Tomás ao Evangelho de São João, ao prólogo do Evangelho de São João. Cada coisa que existe é uma palavra de Deus. Tem que escutar. E havia-se perdido exatamente este acorde do senso comum católico. Falava-se de graça, mas perderam-se a gratuidade de sua recepção. Quando se diz que a filosofia é antiga da teologia, escrava, serva da teologia, não se pode reduzir a filosofia à arte dialética que ilumina, mas nem sempre aquece. Corção nos propõe aqui um tema muito interessante que é o da razão capax dei, ou do intelecto como sujeito da fé que se desdobra numa questão. se deformarmos a razão que será da fé. Ainda que a doutrina se mantenha íntegra, formalmente íntegra, em si, não mais será ouvida por nós. Se vivemos numa cultura racionalista ou nominalista, onde se conceberão os dons da piedade? Enfim, se malbaratamos a natureza da gratuidade, o que será da graça que a pressupõe? É o tema da apostasia das nações. Não é mais o tema da heresia, não é o tema do debate com o erro. O problema não era mais, então, o da heresia, mas o do ateísmo prático, o da civilização do homem exterior. O modernismo pressupõe a modernidade, como bem viu Pio IX nos sílabos. A esterilidade epistemológica e cosmológica da modernidade ignora, por exemplo, a analogia do ser. Portanto, a analogia da verdade, portanto, a analogia do bem, portanto, a analogia do belo. Aí não há gratuidade, mas a distensão temporal de um negócio e nesta duração mecânica nada permanece. Rompera-se o vínculo de participação unilateralmente pela criatura. A religião tornara-se algo privado, no máximo. O Estado, laico. E a cultura, item de consumo. Nesta redescoberta do outro, Corção evoca a poesia como a linguagem consciente de sua pequenez diante do mistério do ser. Neste sentido, cada palavra é uma hierofania, trazendo em vasos de barro o espírito da eternidade. Se o magistério abdicara, talvez a casa nos salvasse, pois o verbo se faz carne nasce ainda no dia que se chama hoje, o dia que o Senhor fez, que antecipamos na esperança quando participamos do repouso dominical em cada Santa Missa. Para permanecermos, que é um modo de ser cheio de alma e de vida, é preciso, portanto, permanecer diante desta gratuidade. corção não se voltou decididamente para a proteção da casa, do etos, desculpe, corção, então, se voltou decididamente para a proteção da casa, do etos, que é a morada do homem. O problema, claramente, não se resolveria mais numa equação teológico-doutrinal, posto que o polo do ensino estava falido do magistério. Era preciso voltar-se ao polo do aprendiz, da escuta. Lemos em O Desconcerto do Mundo, cito, frasezinha curta, onde estiver alguma cintilação da beleza, aí Deus está. Por isso, antes de ser doutrinária, a tradição, segundo corção, é a escola de uma escuta e deveria ser atávica, maternal. Se o homem moderno teve pais agnósticos, teve mães cristianíssimas e amas de leite ou babás místicas, de modo que se pode atribuir ao sentido da autoridade que se mantinha aberto o horizonte do moderno trivium brasileiro, este acento maternal. A corção volta-se decididamente para acentuar a importância da casa, a importância da mulher, a importância da família. Se o Estado republicano e positivista se impunha patriarcalmente, a casa e a lareira mantinham zelosamente uma espécie de matriarcado cultural mariano. Mas isso, por razões que convém esclarecer a augures, também se finava nos anos 60. Doravante se deveria buscar o claro escuro da via cruz da cristandade. Subirei ao altar de Deus. Esta via cruz pareceu clara a excursão. E aqui eu começo a terceira e última parte do painel. título Corção Operário da décima primeira hora O conservadorismo tornara-se o calcanhar de Aquiles da tradição. Um calcanhar liberal, ainda que piedoso, amante da ordem e da casa. O que esperar de Dom Jaime, de Eugênio e Gudan, de Castelo Branco, em que curva da história o trem da tradição havia se descarrilhado. Exercitar-se na arte da derrota não é coisa que normalmente nos anime. Otimistas, reativos, o aprendizado do desconcerto do mundo e a aceitação do dom das lágrimas foi uma redescoberta do outro. A incursão parece ter saído da perspectiva da vitória heróica sobre o mundo para o mistério da cruz, da nova cristandade para a permanência. Uma consideração sobre isso. Todo santo é ético. todos concordamos. Todo santo é ético, uma pessoa é ética. Mas nem todo ético é santo. Por isso parece que alguns santos não são éticos e pode-se ir para o inferno, drama isso, pode-se ir para o inferno com a dignidade humana intacta e com os direitos humanos no bolso. Não. Não. A distância entre a ética e a santidade é um abismo insondável de caridade. A ética exige aprendizado por prática e imitação para obter-se a escassa justiça deste mundo, a modesta justiça da polis, mas a santidade é a imitação de Cristo sem fórmulas, sem receita, sem constituições. E esta é a diferença entre isso é muito corção, entre a ordem da filantropia e a ordem da caridade. Diferença na qual tem sentido termos como misericórdia, perdão, gratuidade. Da admiração inicial, fruto da humildade, estamos falando portanto do polo da escuta, do polo do aprendiz, do saber novamente escutar, essa admiração inicial, que é inclusive a admiração inicial da filosofia, fruto da humildade, vai-se por três vias até o nascimento de uma doutrina, pela gramática, pela lógica e pela retórica. Mas ao consolidar-se uma doutrina, não deve ficar para trás, como soterrada num passado remoto, a provocação originária do verbo. Causa primordial da admiração, pois esta provocação é um chamado incessante e criador que nos constitui seres de razão. De fato, essa admiração inicial não está no tempo, mas numa provocação originária que se expressa na única e primeiríssima resposta que o homem pode dar, quem é como Deus, que é o nome de São Miguel. Sim, trata-se de filosofia em sua mais básica experiência intelectual e natural que se poderia colher em alguns autores não cristãos ou pré-cristãos, ou a pequena sabedoria do senso comum acessível a todos nós, pois todo dom perfeito desce do pai das luzes. e o verbo ilumina todo o homem que vem a este mundo, todo. De tal forma que, das perfeições da criação, podemos ascender ao Criador. Ora, podemos reconhecer aqui o primeiríssimo apelo da gratuidade como uma disposição fundamental que nos inclina à verdade e ao bem. O termo grego physis parece conveniente para traduzi-la, uma inclinação que antecede qualquer deliberação, um amor, uma amizade fundamental ao ser, a realidade, filia. A característica essencial deste apelo ordena-se à graça, pois nos remete aos primeiros dons mediante os quais o homem e o ser se copertencem. se copertencem. Por isso eu falei que nós íamos tratar do tempo. A gratuidade é uma dessas dimensões do tempo. A pergunta que se deveria fazer neste momento seria, então, por que meios pode o pensamento aludir, tratar desta gratuidade? Como é que ele pode alcançar este tempo que não é cronológico? Vão dizer os mestres que eu aqui acima citei, mediante o horizonte de celebração, de festa, de comemoração, de dispensação do tempo. Um ambiente de perder-se tempo, oferecer a presença gratuitamente, sacrificarem-se às primícias. O que temos de fato para oferecer? O tempo. pensar seria, pois, para todos nós, não é para os filósofos, os grandes, não, para todos nós, pensar seria, pois, um ato magnânimo cujo princípio não é tanto o dar, mas o receber, o escutar, o silenciar, admirando, como quem atentamente ouve. Corção, tem aqui uma citação do Salmo 95 que eu acho fantástica para explicar isso. Posso ler? Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Hoje. Cuidado, os corações não endureçais. Portanto, tem que saber ouvir. Mesmo observando as minhas obras, me tentaram e eu disse, são sempre estes corações errantes que nunca por meus retos caminhos entraram. Geração que não conheceu os meus caminhos. Então, magoado na minha ira, jurei, vou abandoná-los no deserto sozinhos e, de entrar no meu repouso, os impedirei. corção ao redescobrir o outro foi em busca desse tempo, deste caminho, retroceder ao originário tempo em que tudo nasce e aí repousar. Todo santo, repito, é ético, mas nem todo ético é santo e o mandato é ser de santos como meu pai é santo. Repitamos, seus caminhos não são os meus caminhos. Então, o mundanismo, o naturalismo, o liberalismo, todos esses indicadores da crise da civilização podem ser muito éticos. Mas quanta tristeza pode haver no mero cumprimento do dever, tristeza que se explica pela inveja constitutiva daquela ciência que compara as diferenças e desentende o lugar das coisas no universo criado o universo hierárquico. Isso pode se tornar uma armadilha para os de boa vontade se não caírem do cavalo a tempo. Uma generosa cavalgada através do vento, atrás do vento, até o extremo de uma assese que não almeje a união mística, a união amorosa, um suicídio estoico, um esquecimento da condição de exílio, a tristeza do jovem rico. Deus é vivo, não é um projeto ético, teológico, canônico. Ninguém se santifica com o direito canônico. Cristo não disse venham que lhes vão ensinar o caminho como se fosse um guia formidável, um guru. Ele é o caminho, porque ele é. Como lá no Sinai eu sou, manda dizer. daí decorrem a lei os profetas, as doutrinas e as instituições que serão tão boas quanto permanecerem ligadas ao tronco da videira. Essa intuição corção tem quando funda permanência. Alguma coisa estava errada no mundo lá fora. Por mais éticos que fôssemos, por mais engajados que fôssemos, era preciso nos inserirmos no tronco da videira. Por isso, o mandato permanecei em mim não é um item de algum código de ética. Mas como permanecer se não remontando continuamente ao momento originário em que podemos escutar a voz eu sou? E aqui não se trata de ontologia ou de metafísica, de doutrinas excelentes que podem não significar nada. Como uma casa arquitetonicamente perfeita, mas não habitável, Deus é poeta, não é arquiteto. O Oblato Paulo, era o nome religioso de corção, o Oblato Paulo, quando caiu do cavalo e finalmente descobriu o outro, no final dos anos 30, fizera um caminho de volta à casa paterna. O pequeno herói que vence a si mesmo virtuosamente, mas ao redescobrir o outro, aí sim, o homem novo sacrifica o homem velho. Não se arrojou mais numa qualquer utopia de nova cristandade. O caminho de volta partiu de uma presença, razão de ser de sua permanência. Por duas décadas, de 43, quando ele publica a descoberta do outro, até 65, que é a data do desconcerto do mundo, corção percorrera a capitania da nova escolástica, tornara-se animal professor, mas nunca deixou de cantar sua canção do exílio. Que saudade de casa era essa? Aquela que está em Hebreus 3, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus poeta, não o arquiteto do universo, que não suja as mãos na matéria, esse Deus do amor puro? Não. De fato, como convém aos poetas, corção nas entrelinhas cantou o Salmo 126, se o senhor não edificar a casa, debalde trabalhem os que a constroem. Debalde, em vão, vaidade das vaidades, pois o que há de novo embaixo do sol, sempre nova, apenas a obra daquele que diz, eis que faço novas todas as coisas, pois quem não recolhe comigo dispersa. O Blato Paulo, coberto da poeira da estrada para Damasco, cego como um Tiresias, acabou derrotado no terreno em que tanto se empenhara a dialética. O leitor de Chesterton sabia que a ortodoxia pode andar transviada incertezas farisaicas, refém das mãos curiais de Simões Bacamartes mitrados. Também advertido andou dos delírios de Brás Cubas, encadernado na alguma suma teológica brandida por esquartejadores do boimudo da Sicília. No fundo, a apostasia era tributária de uma cosmologia que entendia o universo e a sociedade como mecanismos dotados de movimento necessário inapta a conceber que algo seja bom ou mal em função de um fim transcendente. E o bem honesto, o bem da gratuidade. uma pequena passagem agora exatamente pela antecâmara desta batalha final de corção. Seria possível mesmo reorientar o mundo ao bem honesto, à teia de gratuidades da casa e de toda a amizade e cuidados que a casa implica? Será que eu não estaria botando panos novos, remendos novos em panos velhos? Essa dúvida, né? Assalta tanta gente? Assaltou corção também. A ordem da caridade é como que artesanal, é um terceiro cuidadoso do cotidiano que impregna a mentalidade e dá pontos de apoio à imaginação. São gestos, hábitos, rotinas, perfumes, cheiros, lembranças, sons, modos muito particulares que constituem a casa. Se apoiam na pessoa em sua imagem e semelhança trinitária. aqui, não vou fazer teologia, por favor, e se eu estiver cometendo algum erro, me corrija. A Santíssima Trindade é uma casa? Se o homem é imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de quem? A casa humana como em círculos concêntricos, esse convívio, esse banquete amoroso se expande na gramática da família, da paróquia, da vizinhança, do município e da sociedade em geral. A célebre teoria dos corpos intermediários da sociedade está aí. Subsistiria a ordem da caridade numa sociedade liberal, contratual, usurária, agnóstica? Mas por melhor que possamos falar doutrinariamente, canonicamente da ortodoxia e assim esperar a conversão do pior herege, podemos dizer verdades inabaláveis, mas inabitáveis. E a apostasia deixava a casa de Deus virtualmente inabitável. A casa deve ter uma lareira, símbolo dessa tradição, da entrega amorosa pelo sangue, da vocação ao serviço, do amor ao próximo que se segue ao amor a Deus sobre todas as coisas. Corção parece ter visto isso em meados dos anos 60, quando o embate doutrinário encontrou limites intransponíveis. Isso o levou a reconsiderar a essência da revolução. A radicalidade de Corção consiste exatamente neste ponto pouco considerado de sua obra. A luta contra a revolucionária podia ser revolucionária. Aceitava os termos do inimigo, transigia em negociar com o inimigo, presumindo que uma vitória se daria como num jogo de xadrez ou num debate universitário ou na simples lisura de uma justa de cavalaria. Corção precisou recuar, portanto, de Pio XI para Pio IX. Toda a apologética que ele construiu zelosamente sobre o embate político-jurídico, sobre a necessidade da boa imprensa, sobre o uso correto da técnica, etc., lhe pareciam gravadas por um defeito de raiz. pressupunham um fundamento que era o vilão da história e que era afirmado tacitamente na perspectiva do discurso apologético-católico. Vinha-se apagando o incêndio revolucionário com a gasolina fornecida pela própria revolução. Boa parte do século do nada se dedica a mostrar isso, que é o último livro do Corção. Se eu quero atacar o nominalismo, eu não posso atacá-lo sendo nominalista. Esquerda e direita eram irmãs e amesas, estéreis, escravas, filhas do nominalismo, não filhas da promessa. Que promessa? Volto à casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Nota que isso não é um relativismo. Ele não está abrindo mão um centímetro da sã doutrina. se me amais, observareis os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará um outro paráclito para que fique eternamente convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. O homem é pessoa que mora, se demora e precisa de tempo para deitar raízes. Tempo de gratuidade. Ao tempo dos negócios guardavam-se palavras carregadas de santa ira Minha casa é casa de oração. Mesmo que fossem negócios eticamente corretos e religiosos, não passavam de negócios e a gratuidade é a régua que mede o mistério da união entre Deus e o homem que só é possível na casa de Deus. Corção presenciava o templo de carne e pedra ser derrubado ante seus olhos. A cidadela da missa fora expugnada, a abominação da desolação fora posta no altar e impunha-se pois permanecer. Não se tratava mais de vencer uma disputa nem de convencer um público mas de vencer na cruz dar um sentido à perda. Afinal, o príncipe desse mundo não estava já vencido não obstante continuava príncipe deste mundo. Senhor de seus negócios ter razão era importante mas ele descobrir algo mais importante do que ter razão descobrir a fonte da juventude ele o velho sileno dos banquetes da ação católica descobrira como subir ao altar de Deus do Deus que alegra a minha juventude. Foram Lázaro redivivo na conversão nos anos 40 foram a Marta afanosa no centro Dom Vital agora tornava-se Maria em permanente escuta aos pés do verbo. O neotomismo foi a porta de entrada do convertido no universo da questão social e sua constelação antropológica um neotomismo que parece hoje discordar do programa de Pio XI e ser quase o oposto dos sílabos de Pio IX sua marca era uma acentuada distinção entre teoria e prática. Não vou desenvolver isso aqui fiquem tranquilos e não é desprezível que esse distanciamento um tanto cartesiano e suscetível de cooptação positivista num país como o Brasil republicano tenha desfocado as diretrizes da própria Eterne Patris lançada sobre um pano de fundo de descristianização da sociedade e de reação romanizadora na qual o martírio de Dom Vital ainda fumegava na memória. A torre da nova cristandade a casa construída sobre areia a dispersão das sementes caídas à margem do caminho tudo isso já se havia diagnosticado. O padre Júlio Maria Carlos de Laé o padre Leonel Franca e poucos outros além de Dom Vital falavam no entanto para quem? havia católicos nominais numa cultura nominalista havia católicos formais numa cultura materialista havia católicos burgueses numa cultura do negócio os caminhos tradicionais da educação na formação para a vida adulta isto é aprender a tomar decisões responsáveis a partir de referenciais prudenciais e deliberações racionais caminhos foram substituídos por mecanismos de propaganda que desoneraram as consciências do peso da liberdade vamos lembrar os anos 20 são os anos do cinema são os anos da escola de Frankfurt são os anos em que você vai criando novas formas de educar e formar por que não naufragar no oceano da história então ou mergulhar nos determinismos da natureza ou ainda delegar o poder de decidir aos sistemas de comando e controle do aparato jurídico que desde Kant estavam sendo modelados para produzir a paz perpétua dos cemitérios sobre tais premissas a religião liberal naturalista conseguia seus primeiros inegáveis êxitos e sempre em nome da democracia e dos direitos humanos democracia nominal direitos abstratos o público não se interessava por debates acadêmicos nem pela verdade que se poderia extrair deles e ir parar em sisudos volumes com suas notas de rodapé e suas resenhas críticas em revistas especializadas mais do que nunca vale a sentença do Marshall McLaughlin aqui o meio é mensagem e a mensagem da boa nova não se transmite em ordres velhos cronos sempre devorou seus filhos era preciso retomar a ordem da caridade em meio às blasfêmias da ordem mecânica da filantropia era urgente retomar o ócio que dispõe a razão ao amor originário ao ser era preciso começar do começo e dizer com admiração quem como Deus permanência foi fundada no dia de São Miguel entretanto se a retórica corsaniana perdão o caminho da igreja a verdade sobre a igreja apontam para a vida o jornalista militante que produzia as narrativas salutares o professor que dava lições no centro Dom Vital e na escola técnica do exército parece encontrar o buraco da agulha na via poética as mãos cravadas na realidade imóveis começaram a escrever não contra os lugares comuns da revolução contra os quais esgrimiu tantos paradoxos chestertonianos mas desde o próprio lugar comum por excelência a casa de Deus coração de Jesus entretanto se a retórica corsaniana tomou liberdades proféticas sua circunstância poética naturalmente assumiu liberdades poéticas a uma boa dose de humanismo entre aspas no sentido erasmiano talvez em o desconcerto do mundo a nota dissonante desse desconcerto não seria o discrepar da ordem melógica mas a surpreendente quebra da sequência esperada o estranhamento do mistério que permanece velado ao desvelar-se qualquer verdade aqui a ortodoxia não abandona sua razão de ser a verdade mas recua para uma perspectiva que contempla o verdadeiro como gratuidade que sentido poderia ter a palavra eis tua mãe que batiza cada criança no seio da igreja se não há ali um João a escutar corção parece que é o ovo de Colombo precisa que haja um João a escutar maldito homem que confia no homem de fato a exaltação do homem que se faz Deus por meio de uma ordem filantrópica desembocara não apenas na brutalidade das guerras mundiais e revoluções mas numa religião que não poderia ter outra essência senão a gnose que é outro tema que eu não posso desenvolver aqui a apostasia das nações era uma gnose isto é uma substituição do ócio pelo negócio da graça pela produção incessante pelo movimento evolutivo e mecânico em que a decantada dignidade humana não passava de um atributo abstrato e a manipulação do homem seu corolário esquecidas da palavra as palavras se rebelavam no secularismo dos escavadores do nada era a debacle final da ordem das causas segundas e aqui dirijo-me já ao final da nossa conversa que é o problema cosmológico do qual eu não vou tratar por óbvio mas que precisa ser deixado esquecidas da palavra do verbo as palavras se rebelavam no secularismo desses escavadores do nada era a debacle final da ordem das causas segundas desde os anjos até os dedos da mais obscura mãe de família para entendermos o que se perdia no século do nada e poucos sentiram-no como corção recorde-se que sejam os anjos sejam as mães mais rudes concebiam a gratuidade manifesta no salmo 18 os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos um dia transmite esta mensagem ao outro dia e uma noite comunica-se a outra noite não é uma palavra não é uma linguagem cuja voz não possa perceber o inefável pode ser percebido pelos mais humildes o salmo o seu som estende-se por toda a terra e as suas palavras até as extremidades do mundo se fala que o evangelho será pregado até as extremidades do mundo interessante considerar isso não é uma palavra não é uma linguagem cuja voz não possa perceber o inefável pode ser percebido pelos mais humildes é assim que Deus exalta os humildes e despede os soberbos de mãos vazias é assim que o tempo da gratuidade se faz história porque antes que Abraão fosse eu sou enfim o senso comum corretamente instruído pela tradição seria dotado daquela pequena sabedoria tornando acessível a todos os homens de boa vontade a gratuidade da presença de Deus e do próximo discursão o homem trabalha para descansa para para o que para ser dono de si mesmo fazer o que lhe agrada amar meditar rezar e tudo o mais que não é trabalho nem lazer que é divertimento nem descanso mas plenitude de vida ainda que a manifestação seja a mais humilde corção seguiu os rastros de sangue destes mártires anônimos não canonizados deste homem mediano cotidiano aqueles a quem a luz meridiana da verdade não mais dava os graus de certeza indispensáveis e o ocaso recomendava a lâmpada de virgens prudentes a comemoração do sangue lembremos a memória é parte da prudência traria de volta a história da salvação cujo sujeito é a casa não há pessoa sem casa o homem não é somente um indivíduo faz contrato a história é a casa que o homem pode habitar às vezes de modo não mais que verossímil as apalpadelas tateando vendo como que num espelho essa história devia ser magistra vita eterne o enredo moral das famílias e dos corpos intermediários da sociedade titulares do senso comum corretamente disposto ao bem honesto já no início da carreira ele buscara tal sujeito na criança capaz de gestos gratuitos extraordinários em meio à aparente normalidade das causas e efeitos cito problema que se armava diante de mim aventura positiva uma extraordinária aventura em que todos os elementos fossem normais uma viagem inaudita que fosse terminar num lugar muito conhecido onde eu fosse esperado um brinquedo que valesse a pena brincar e que eu pudesse sem incongruência praticar nos dias dos meus 40 anos com a alegria a gratuidade a liberdade a normalidade que tudo tinha quando eu era pequenino no fundo do meu quintal a gratuidade após seu périplo filosófico e teológico político e retórico parece ter-se destilado enfim na poesia não como um gênero literário que até onde sei Corção não praticou mas no intransigente cuidado da palavra em Portugal talvez Camões Vieira e Pessoa tenham entrado por essa porta estreita no Brasil português após Machado só Corção o fez com plena consciência de sua missão não conheço o outro obrigado ó o o o o o o Legenda Adriana Zanotto